Após umas duas horas de passeio, nós conseguimos avistar a jubarte ali, olha ali. Oh, que da hora! É uma sensação maravilhosa, está tão perto de um animal assim, gigante e selvagem. Que legal, pessoal! Cerca de 20 mil baleias jubarte passam pelo litoral brasileiro todos os anos, em especial o sul da Bahia, fazendo com que a região ficasse conhecida como Costa das Baleias. Elas se concentram no período que vai de junho a outubro, época em que as baleias jubarte saem da Antártida, onde se alimentam, e navegam em águas brasileiras para se acasalar e dar à luz aos seus filhotes. E aí Você vai me cantar? E aí E aí E aí